Eu te desafio a comentar a palavra mochila de olhos fechados, será que você vai conseguir? E aí, seus lindos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar mostrando pra vocês vários novos itens grátis que podem estar sendo lançados aqui no Roblox. Inclusive, vai ter uma mochila de cachorrinho que eu tô muito ansiosa pra que seja um item grátis. Então, confira até o final do vídeo pra você ver todos esses itens. São um total de 8 itens grátis que podem ser 8 itens grátis, eu ainda não sei direito, mas vamos conferir comigo. Mas antes do vídeo começar, a gente vai avisar pra vocês que vai ter live sim de comemoração de 40 mil inscritos aqui no canal. Vai sair domingo e todas as informações vão estar lá no meu grupo de Discord que eu vou deixar aí pra vocês, tá bom? Então entra lá e também vai estar lá na aba Comunidade aqui no canal, então fica aí de olhinho que eu vou estar mostrando o horário certinho pra vocês, ok? E pra você clicar e tá aparecendo aqui no canal, é só você comentar a hashtag Minota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. Então chega de relações e bora lá começar esse vídeo. Estava eu, gente, navegando pelo Twitter quando eu encontrei lá no Roblox Event Slake, gente, o seguinte anúncio. Novos itens foram carregados no catálogo envolvendo o novo jogo da Sam Sam Workshop. Desculpa se eu pronunciei errado. Mas pra quem não conhece, gente, Sam Sam Workshop, basicamente ele é um criador de dois programas super famosos. Um deles é o Sam Sam Street, que é feito pelo mesmo criadores do Muppets. Os dois são dois desenhos extremamente famosos. Talvez você não conheça por esse nome, deve ter outra tradução para o português, tá? Eu vou deixar a fotinha aí pra vocês verem quais são esses desenhos. Eu assisti os dois e eles são maravilhosos. Se você nunca assistiu, é bem legal. Ele é um desenho mais infantil, mas é muito fofinho. E bom, gente, ele colocou que em algum deles a gente consegue ver o nome do jogo, chamado-se Mesh Builder. Sim, gente, nos itens, como vocês vão conferir, porque eu vou mostrar aqui pra vocês os itens, não só na foto, mas eu vou colocar aqui pra vocês verem. Eles já têm o nome desse Mesh Builder, tá? Que é um bordãozinho lá do jogo, porque tem essa coisa da brutalidade do cookie e tudo mais. Mas aqui, gente, ao total são entre oito a nove itens, tá bom? E entre eles, eu vou estar mostrando aí a fotinho pra vocês. Temos o Mesh Kuki Shirt, que é um dos personagens, o nome dele é Kuki, né? Ele come aquele cumulão do desenho. Temos também o Elmo Hat, que esse Elmo Hat é a coisa mais fofa, então vocês vão conferir, que é muito lindo. Tem os olhinhos do Elmo, que é uma graça. Tem esse Mesh Backpack, que ela é amarela. Temos o meu favorito de todos, que é o Mesh Tango Backpack, que tem um cachorrinho, sério, gente. Um cachorrinho nela, saindo dentro da bolsa, coisa mais fofa. Temos também a Wingy Abbey Wings, que é bem bonitinho, só que ele tá um pouco bugado. Temos o Mesh Kuki Hatch, que é igualzinho do Elmo, só que é do Kuki. Temos o Mesh Kuki, que é ele em si. Temos a blusinha do Elmo também, muito fofa, sério. Os itens são extremamente fofos, pessoal. Vocês não vão se arrepender de tentar pegar eles, se eles forem realmente itens grátis. Então, pessoal, vou estar mostrando eles pra vocês melhor lá dentro do meu jogo, porque fica mais fácil de vocês verem o coelho com mais detalhes na imagem. Eu acho que fica meio difícil de ver. E eu quero que vocês falem nos comentários qual vai ser o seu item favorito, porque eu já tenho que ver se vocês vão descobrir até o final do vídeo, ok? Então, bora lá, gente, conferir como ficou todos esses itens grátis. Então, eu vou começar pelos itens do Kuki, gente. Eu separei aqui, olha, primeiramente a blusinha azul super fofa do Kuki. Ela tem essa engrenagenzinha aqui, né, no meio, que eu acho que é uma coisinha dele. Temos o Kuki ali, que eu vou mostrar depois mais detalhado pra vocês. Ele é muito fofo, ele fica abraçadinho nela. E temos o chapéu, gente. Esse chapéu é a coisinha mais fofa, tem até os olhinhos dele atrás, eu adorei. E o mais legal, gente, olha, o que eu reparei depois, que tem na blusinha dele, além dele ser, né, enorme pra começar, o tamanho dele, eu fiquei chocada, que é quase o tamanho do personagem aqui, é enorme. E olha que gracinha ela correndo com ele atrás. Mas o que eu reparei foi nesses olhinhos que ficou atrás da blusa, que eu achei extremamente fofo, gente. Essa composição ficou uma gracinha. E esse chapéu, pra mim, foi a coisinha mais fofa. Então, bora lá, conferir agora os itens do Elmo. Os itens do Elmo, pessoal, é a versão vermelha, né? Então tem a blusinha igual a outra, só que vermelha. E tem o chapéuzinho do Elmo, que eu fiquei apaixonada. Olhem isso, gente, coisa mais fofa. Vamos mostrar mais detalhadinho? Porque na blusa dele também tem os olhinhos. E o chapéu fica assim, eu achei que ficou uma gracinha, gente. Muito bonitinho. Agora vamos para os outros três itens e a mochilinhas também. Nossa, mas gente, foi essa daqui, que é essa asa, né? Só que a asa da Abby, ela tá meio bugada, gente. Porque, na verdade, era pra ela ser roxa com branca. Só que aqui tá aparecendo toda preta. Não fica feia, mas eu acho que ela roxa com branca deve ficar mais bonitinha. Mas ela é super linda. Olha os detalhes que tem nela. Tem essa partezinha, né? Dessa bolinha com as duas coisinhas. Eu vou mostrar aqui pra vocês, na parte do catálogo. Que eu acho que fica melhor pra vocês verem. Olha, eu vou mostrar aqui, olha. Era pra ela ser mais ou menos assim. Só que, infelizmente, tá bugado aqui. Não sei se é dentro do jogo ou se ela tá bugada mesmo. Por fim, temos a mochilinha amarela. Super fofa, que tem esses detalhes aqui do lado. E também tá escrito, né? Aquele negocinho do Masha Builders, que a gente tinha falado. E essa amarelinha, ela é muito fofa. Ela é enorme, né? E a última mochila, gente. Que pra mim, é a mochila mais linda. Ela é igualzinha amarela, só que na versão azul. É, azul. E a coisa que eu mais amei, obviamente, é esse cachorrinho aqui dentro. Sério, eu quero muito que seja um item grado. E a pessoa saia correndo com esse cachorro super fofo nas suas costas. E, pessoal, coloque aí nos comentários qual foi o seu item favorito. O meu, obviamente, foi a mochilinha. Que eu achei uma gracinha de cachorro. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.